então o senhor fala o seu nome, a sua idade hoje eu estou com 78 anos Mario Itoshi Inani, o nome certo mesmo agora todo mundo me conhece por Yano Yano, o senhor começou aqui em Ponta Grossa com as aulas de Karate que ano? é, as aulas que eu comecei aqui em Ponta Grossa sim 1960, por aí, o senhor lembra ou não? é, acho que é antes ainda o senhor dava aula no Borel? dei aula no Borel e... no Borel, no Lagoa e no... aqui no Sírio, como é que era daquele ali? e ele tinha escola em Guarapuaba ah, eu dei aula em Guarapuaba dei aula em... no 13 que eu fiz os kimono é, 13 também aqueles boina verde é mais de 100 soldados no 13, eu dei aula de curso de defesa pessoal lá para a turba na Boina Verde é, é e pessoal, estamos aqui com o mestre Yano essa época aqui eu fiz exame de faixa amarela com o mestre Yano era o mestre Yano na academia do mestre Alceu que já é falecido infelizmente né e estamos aqui fazendo uma entrevista com o mestre Yano ele... ele cedeu esse horário aqui esse domingo de manhã abriu a residência dele para a gente fazer uma entrevista que vai no documentário sobre o vale tudo como que era as artes marciais antes em Ponta Graça então, vamos continuar a conversa aqui com o mestre Yano o senhor lutou lutou com o o rei Zulu ou não? o rei Zulu? lutei lutou com o rei Zulu aqui? aqui em Ponta Graça e aonde que foi a luta? o rei Zulu parece que foi no ginásio não sei se foi no ginásio viu velho? eu me lembro mas foi no circo? foi no ginásio? é é porque essa época era circo é parece que foi no circo eu luto não mas mas foi isso aí eu acho que foi no circo sabe? é o senhor lembra como que era assim é nessa época que o senhor assim dava aulas tudo aqui era era uma época difícil né? é o pessoal não conhecia arte marcial quando inicia as aulas aqui em Ponta Graça ninguém conhecia o que que era é era difícil era uma época difícil é mas aí eu fui um dos pioneiros o primeiro que dei aula aqui em Ponta Graça comecei a iniciar foi eu foi o senhor? é foi eu não tinha mais ninguém não tinha ninguém né? é na época era eu depois depois muitos anos aí começou surgir um outro outra coisa mas eu na época nem conhecia o que que era o senhor montou ninguém sabia nada nem sabia nada é mas na época foi difícil pra mim pra começar também era difícil também mas foi indo foi indo foi indo graças a Deus tinha bastante aluno eu tive bastante aluno já teve muito aluno é tinha bastante aí foi aumentando foi aumentando tinha época que eu tinha que parar não podia pegar mais porque estava lotado estava muito cheio né? é ela estava lotada o senhor lembra alguns nomes assim da época? como? alguns alguns nomes o o agora é difícil lembrar sim mas os nomes assim que são por exemplo o mestre o seu ou foi seu aluno também? ou da relogiaria? estrela? é ou o seu né? ou o seu mas o seu foi foi depois ainda bem depois teve muita gente que o senhor nem se lembra mais né? é é o seu foi eu não sei se ele está vivo ainda ele faleceu faleceu já né? faleceu mas não tenho visto mais assim sabe que aí? o seu existia mais gente e tinha muitas quantas pessoas você passou passou por mim e daí hoje o senhor não não luta mais? não não hoje quase 80 anos já não chega agora chega é agora não dá mais né? tá certo eu fui bom nisso isso aí não 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 vou dizer que seja o melhor mas eu fui bem bom nisso na época na época na época era jovem né? era magrinho assim mas era sempre né? o senhor lembra como é que era assim os é os desafios aqui em puta grossa essa época o desafio né? você tinha evento ah é? ou era desafio quanto aos professores? tinha eu tinha eu tinha muito desafio assim de coisa mas mas no circo não sei é na época assim era no circo mas assim de coisa não muito assim sabe? é mas foi eu até até lutei muito bem sabe? é eu eu não encarava com ninguém não eu eu lutei na base de brincadeira lutei no duro mesmo lutei bastante já é o senhor dava aulas de karatê que estilo que era? o karatê do senhor? eu dava aula primeiro só de judô judô? é eu não conhecia nem karatê não tinha muito interesse eu comecei eu tinha vamos por tinha 50 alunos de judô e tinha 500 de karatê então eu não ligava muito é que nessa época não era assim é vai treinar isso agora hoje não hoje ele é diferente é diferente hoje é diferente hoje mudou tudo né